Bom dia! Estamos iniciando mais um programa Por Você e eu já vou começar mandando beijos. Olha só, a audiência do programa Por Você em Dracena tá muito grande. Então eu quero mandar um beijo pro Silvio, que é do Alves Hotel da cidade de Marília, mas que a família toda mora em Dracena, pra esposa do Silvio, pra Dani Marim, pra Dani Luibete Marim, pra senhora Iracy, pro seu Luiz Matias e pra todo o pessoal de Dracena, um beijão aqui da Maíta do Por Você. Continuem assistindo o programa, tá? O Silvio falou que vocês não perdem nenhum, então eu fico muito feliz. E olha só, hoje vocês vão acompanhar uma atividade física que vai ensinar você a ter coordenação motora. Teremos a participação especial do Dr. Saulo, cirurgião plástico, que vai falar sobre prótese glútea. No quadro receita, você que gosta de substituir as refeições por shake, não pode perder, tá? Vai ter um shake super nutritivo e facinho de preparar. E um bate-papo com a Dra. Paula, hematologista sobre linfoma. Estamos no ar com mais um programa Por Você. Lembrando que se você tem dúvidas, manda um e-mail pra gente e nós estamos aqui por você. E pra iniciar o programa hoje, está aqui ao meu lado a Dra. Paula Carrilho, hematologista, pra falar sobre um assunto que em 16 anos o programa Por Você nunca abordou, que é o linfoma. Bom dia, Dra. Paula. Bom dia. Já estava com saudade de você aqui gravando com a gente. Eu também. Muito obrigada. É uma correria a vida de vocês, mas eu fico muito grata em saber que vocês sempre arrumam um tempinho pra vir aqui e esclarecer algumas coisas. Sobre o linfoma, explica exatamente o que é o linfoma. O linfoma é uma doença neoplásica que se origina no sistema linfático através das células dos linfócitos. Os linfócitos, eles são nossa célula de defesa. Então, eles nos defendem de infecções, né? Então, esse linfócito, ele se aloja, ele mora nos linfonodos e aí que vai surgir a doença linfoma. Que é um câncer, né? Isso, é um câncer dos gangos. E existem dois tipos, né, de linfomas. Você pode falar pra gente e explicar um pouquinho o que difere um do outro? Isso. Nós temos o linfoma de Hodgkin ou doença de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin. O linfoma não Hodgkin, ele acomete a faixa etária superior a 60 anos, mas também pode acometer qualquer faixa etária. Mas é mais difícil? É mais difícil. A maior prevalência é acima de 60 anos. E ele é um tipo de linfoma que ele afeta outros órgãos, que a gente fala acometimento extra-nodal. Seria mais agressivo esse, então? Ele é um pouco mais agressivo. E ele afeta, ele pode atingir, então, o fígado, sistema nervoso central, o trato gastrointestinal, a medula óssea também. Já o linfoma de Hodgkin, ele acomete entre 15 a 35 anos de idade. Pessoas novas. Novas, novas. A maioria dos pacientes... Adolescentes? É. A maioria dos pacientes com doença de Hodgkin são pacientes mais jovens. Mas também pode acometer qualquer outra faixa etária. E ele já é um linfoma, sim, que 50 a 70% dos pacientes tem acometimento do mediastino. Ele geralmente forma uma massa, um conglomerado desses linfonodos, e forma uma massa no mediastino. Então, essa é uma característica. E ele já não invade tanto os outros órgãos, né? Como o linfoma não-Hodgkin. E ele tem uma célula característica dele, chamada célula de Rydstenberg. Essa é uma célula característica de linfoma de Hodgkin. Tá. Qual é o mais grave? Geralmente, são os linfomas não-Hodgkin, né? Certo. Que eles têm subtipos de linfomas mais agressivos e linfomas indolentes. E geralmente, são tratamentos também mais agressivos. Bom, e dá algum sintoma? O que a pessoa tem que ficar atenta pra isso? Sim. O que a população tem que sempre observar? Os gânglios. Porque os gânglios, eles fazem, como eu falei, a nossa defesa faz parte do sistema linfático. Então, quando esse linfócito está doente, ele vai aumentar esse gânglio. Então, tanto nos defendendo de infecções, quanto também na doença. Então, nas infecções, 95% dos linfonodos aumentados são por causa de infecções. Por exemplo, o paciente tem uma amidalite, aumenta os gânglios cervicais. Sim. Tem uma dor de dente, aumenta o gânglio do pescoço. Tem uma infecção no dedo, aumenta os gânglios também. Então, isso é importante o paciente observar. Além disso, no linfoma, esse gânglio vai aumentar, mas ele não vai diminuir. Diferente dos gânglios inflamatórios. Certo. Então, quando aparecer, o paciente tem que observar. Apareceu aquele gânglio, aquele nódulo, então procurar o médico. Porque sempre quanto antes, mais fácil o tratamento, tudo, né? Tudo. E, principalmente, o paciente tem que observar os seguintes sintomas. A gente chama de sintomas B, que é a febre. O paciente vai ter essa febre, geralmente, no período da tarde, vespertina, que a gente chama. Com temperatura, geralmente, em torno de 38 graus. Ele vai ter um emagrecimento, mas é um emagrecimento, assim, 10% do peso nos últimos 6 meses. Tem um emagrecimento importante. E vai ter uma sudorese noturna. Então, ele vai transpirar muito à noite, chegar assim, molhar o lençol, ter que trocar a roupa. Então, uma sudorese que é marcante. E dá pra se falar em causa? Dá. Quem são as pessoas que estão mais propensas a desenvolver? É, assim, pacientes que são imunossuprimidos, que têm, por exemplo, doenças reumatológicas autoimunes, lúpus, né? Artrite reumatoide. Então, eles estão mais susceptíveis a ter linfoma. HIV, uma causa interessante, que a gente vê também bastante na população, é o H. pylori, a bactéria, que se aloja no estômago e é comum. E ela pode desenvolver o linfoma gástrico. Olha! E os pacientes que são expostos a inseticidas, benzeno, pesticidas. E há um vírus também, que em 50% dos pacientes diagnosticados com linfoma de Hodgkin, tem esse vírus que é da mononucleose, que é conhecido, que acontece na infância, né? Bem frequente. Que é o vírus Epstein-Barr. Doutora Paula, e os dois tipos? Tem cura? Tem, tem cura. O linfoma é um tipo de doença que tem cura. Certo. Alguns têm uma porcentagem maior de cura, outros têm uma porcentagem menor, dependendo da classificação. Ok. E o tratamento? O tratamento é a quimioterapia, né? Então... Não existe nenhum tipo de cirurgia a ser feita? Não. A única cirurgia que o paciente faz é a biópsia do gângulo. Certo. Depois nós fazemos a quimioterapia e alguns protocolos associam a radioterapia depois e dependendo do linfoma ou da resposta, o paciente é encaminhado também para transplante autólogo. Olha só. Bom, muito obrigada pelas suas explicações. Faltou alguma coisa sobre o linfoma? Você queria falar alguma coisa a mais para que a população tenha um alerta? Até mesmo como se prevenir, né? Isso. É assim, o que eu deixaria de recado é que o paciente realize a palpação na região do pescoço, a axila, região inguinal, para que ele observe se persistir esse gânglio, ele procurar um médico e os médicos encaminharem o mais precocemente ao hematologista. Certo. É o que a gente fala, né? Quanto antes, tudo é mais fácil para ser resolvido, né? Isso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo, mas você não sai daí não, porque nós só estamos começando. Estamos de volta para aquele quadro delicioso com a Fabiana Goffetto, que está aqui conosco mais uma vez. Bom dia. E ela já falou para mim por telefone antes de chegar que ela já estava pensando no calor nosso, né? Que o nosso frio vem, vai, vem, vai, então... Na verdade, é a época que o pessoal mais gosta de se cuidar agora, né? Roupa mais curta, vestido mais justo, na verdade, menos roupas, né? Menos roupas. E assim, tanto o homem quanto a mulher hoje em dia gostam. E, gente, ao invés, nada contra da gente ficar substituindo refeição por shakes prontos, até porque eu também sou nutricionista esportiva, se eu falar isso seria até estranho, mas a gente pode muito bem economizar, ainda mais agora nessa época a gente tem que ser um pouco mais viável, né? Achar o dinheiro novo. Então a gente pode economizar, pode fazer uma refeição nutritiva rápida. Aquela preguiça que dá, sabe aqueles macarrões instantâneas, aquelas coisas que as pessoas vão? Em vez de você fazer isso, que demora três minutinhos, pica uma fruta, descasca, a gente fala descasca mais, né? E desembale menos, que é o nosso objetivo. Então é um substituto de refeição pouco calórico, você pode trocar sua janta e rapidinho, só bater no indicador. E olha só, eu mesmo vou falar dos ingredientes, depois ela vai falar da quantia. Maçã, goiaba, manga, iogurte natural e água de coco. Chegou d'água na boca, quer dizer, só tem coisa boa. E tudo coisa, fruta da época, tudo que você acha agora, a gente é entrando já na primavera, nesse sábado, então é tudo fruta que a gente acha. E a pessoa com um shake desse consegue? Emagrecer bem. Não, e tipo, não vai dar fome depois? Não, porque a gente, eu sempre misturo por isso. Quando a gente bate só a fruta, querendo ou não, a digestão dela é muito fácil. Se você mistura com o iogurte, por exemplo, que é uma proteína, então dificulta um pouquinho a digestão, então consequentemente dá mais sensação de saciedade. Agora, já que eu comecei a falar dos ingredientes, aqui nós temos um iogurte inteiro, e um iogurte em aquele potinho, isso. Uma manga inteira? A manga eu coloquei, a gente vai colocar metade só de uma manga, porque ela estava bem grande, uma maçã inteira e uma goiaba inteira também. E o óleo de coco. 200 ml de água de coco. Água de coco. Então vamos lá, só bater e tomar. Gente, vai ficar parecendo um frappé mesmo, ele fica grossinho. Que delícia! Então vamos colocar primeiro a água de coco, porque os ingredientes são mais sólidos pra não... Olha só, vai ficar docinho? Fica, fica docinho. E não tem nada, só fruta. Eu sou pouca cabeça, tanto o açúcar quanto a sal, então eu uso o mínimo possível e se necessário. Até porque a gente tem que aprender a ter o sabor, né? A sentir o sabor. Aí o iogurte, a maçã já picadinha, sem a casca. Muito fácil, né? A goiaba com a semente mesmo, não vai prender o intestino, pelo contrário, tem muita fibra no shake, porque a manga tem muita fibra também. E olha como vai ficar. Viu? Pelo que eu tô vendo aqui, vai dar mais com o copo. Vai dar mais com o copo. E aí eu vou poder tomar? Pode tomar os dois. Pela quantidade... E a pessoa de casa também, vai substituir com essa quantia. Ó, são três porções de fruta, o iogurte e a água de coco, mais nada. A ideia é você substituir uma refeição, então você não vai comer mais nada. Agora, então, vamos colocar aqui no liquidificador. O que vai ficar docinho? A manga é doce. Ó, olha! Porque na verdade não foi água, né? Só água de coco. Porque fica mais o shake mesmo, que a gente fala que o shake tem que ter a consistência mais grossinha do que o suco. O legal é deixar as frutas geladas, né? Sim, deixar as frutas geladas. Se você quiser colocar um pouquinho de gelo, vai ficar até mais grosso. É, colocar, bater com o pedrinho, vai ficar até mais grosso. Ó, a consistência, tá vendo que ele fica, por causa do iogurte, não fica parecendo um pouco mousse? Fica. Então ele fica grossinho. E o cheiro também fica bom, viu gente? Porque fazer dieta, comendo coisa ruim, ou aquelas coisas meio... Ó, a consistência. Por isso que eu falo, sustenta bastante. Olha, e aí vai ter o chorinho, né? Vai ter o chorinho. Nessa quantidade que nós passamos, olha só. Olha só, vamos provar. Bem grosso mesmo, né? É um frappé, é um shake mesmo, né? Pra você não fazer dieta e ficar com aquela sensação de estômago vazio, de fome, que ainda falta mais alguma coisa. E o gosto? Muito bom. Falta um pouquinho de açúcar, doce... Docinho, tem uma sensação azedinha, que é do... Iogurte natural. Iogurte, não prova de novo, peraí. Dá pra quem quiser, eu não sou muito a favor do açúcar, mas pode usar um paz gotinha de adoçante, que não teria problema nenhum também, pra quem gosta do sabor um pouco mais adocicado também. Muito reputiscante, viu? Muito gostoso. E olha só, a semana passada, você passou uma sopa... Isso. De... A sopa de cabotchan. De cabotchan, uma delícia, tá? Que dava pra congelar também. Então se você perdeu, tá tudo registrado no portal do SBT Interior, tá pensando em começar uma dieta, agora essa época do ano é a hora que o pessoal pensa, né? Todo mundo pensa, é menos roupa, então as pessoas gostam mesmo de expor um pouquinho mais e de ficar mais magrinhos. Olha as dicas, entra lá no portal que tem todas as receitas e esse shake aqui é maravilhoso. Que dá pra começar já hoje, né? Dá pra fazer hoje mesmo. Bom, é claro que agora a gente vai falar em atividade física, né? E tem muitas pessoas que falam que não tem coordenação motora. Você tem coordenação motora? Nem um pouco. Nem um pouquinho? Então olha só, coordenação motora, parece que você pode aprender, tá? E o Marco Turrini é que vai falar sobre esse assunto pra você. Bom dia, Marco! Bom dia, Maíta! É um prazer estar no seu programa novamente, levando saúde e qualidade de vida aos seus telespectadores. Hoje nós vamos fazer vários exercícios de reeducação motora, coordenação motora, agilidade e resistência cardiorrespiratória. Vai ser muito bacana! Vamos ver? Para começar qualquer atividade física, é sempre necessário fazer um breve alongamento. Vamos lá? Estica o braço pra cima, pessoal. Bem pra cima, isso, alongue, desce devagarzinho, rotação de ombro, três vezes, dois, três, rotação, a cabeça, primeiro pra um lado, para o outro, isso. Um pouco de saltitamento e ótimo! Estamos prontos! Para iniciar qualquer atividade física, recomendamos um breve aquecimento cardiovascular. Uma leve corrida pra elevar o batimento cardíaco. Vamos lá, pessoal? Bem de leve. Isso. Acelerando o batimento cardíaco. Após o aquecimento cardiovascular, faremos exercícios específicos de coordenação motora, que podem te ajudar nos seus afazeres, no dia a dia, na sua caminhada e em muito mais coisas. Um exercício fácil de fazer é o skip baixo, passinho curto. Ele te ajuda na sua caminhada e no desempenho das suas funções diárias. Vamos lá? Skip baixo. É o passinho curto, usem o braço igual trenzinho, como se fosse um robozinho. Isso. Esse exercício ajuda na coordenação motora e acelera o batimento cardíaco. Então, é o exercício de coordenação e melhora da resistência cardiovascular. Vamos melhorar esse exercício agora, elevando mais as pernas. É o skip alto. Elevação de joelho, o braço continua igualzinho. Esse trabalha mais a força e mais a resistência cardiovascular. Vamos lá? Isso. Olha o braço, para frente e para trás. Para frente e para trás o braço, não para cima e para baixo. Isso. Muito bom, meninos. Esse exercício ajuda a melhorar a coordenação motora e muito. Querem ver? Mão no calcanhar, moçada. Isso. Postura, levanta o corpo, contrai o abdômen. Olha para frente. Muito bom. Um clássico da atividade física é o polichinelo, que vai ser sempre atual e na moda, pois trabalha a coordenação motora e o sistema cardiorrespiratório. Vamos lá, pessoal? Isso. Braço largo. Saltando. Muito bom. Agora vamos aumentar a intensidade do treinamento. O exercício exige um pouquinho mais de velocidade e de força das pernas. É o skip baixo, passando pelos obstáculos, que você pode colocar qualquer obstáculo em casa para fazer. Vamos lá? Isso. Coordena quatro tempos, um salto. Quatro tempos, um salto. Usa o braço, acelera a respiração. Isso. Vamos lá. Muito bem. Mexendo o braço, Nayara. Mexendo o braço, Maurício. Agora vamos dar intensidade máxima no treinamento. Elevar o batimento cardíaco nas estrelas para você queimar bastante gordura e melhorar o cardiorrespiratório. Vamos lá, pessoal? Foi. Velocidade. Abre o gás. Sem medo de ser feliz. Vamos lá. Vamos lá. Depois de um treinamento intenso, nada melhor que um pouco de descontração, mas continuando a trabalhar coordenação motora e um pouquinho de velocidade. Vamos ver? Essa brincadeira é bem bacana. Jogou. Isso. Pegou. Boa. Lembrando que a atividade física é importante desde os primeiros anos de vida das crianças, para evitar diabetes, colesterol e principalmente a obesidade infantil, que está muito alta nos dias de hoje em função da má alimentação. Obrigado, Maíta. Até a próxima. Valeu, Marco, por mais essa participação. Gente, e agora eu quero falar para você sobre essas semijóias que eu estou usando. Olha que coisa mais linda. Esse brinco é maravilhoso. O que eu estou achando bacana dessas semijóias é que os brincos são leves. Porque a gente tem essa coisa de usar o brinco grande. Ai, meu Deus, é pesado. Vai rasgar minha orelha. Não. Totalmente leve, tá? Então, assim, essas peças são da Fernanda Maziero, que já está no mercado há mais de sete anos. Se você quiser dar uma olhadinha, ela entrega para todo o Brasil. Você entra no Instagram, arroba Fernanda Maziero Semijóias, tá? Tudo junto. Você vai ver peças uma mais linda que a outra, tá? E se você quiser trabalhar, está pensando em mudar o seu trabalho, alguma coisa desse tipo, eles estão cadastrando revendedoras consignadas para as cidades e regiões de Tupã, São José do Rio Preto, Lins e Arassatuba. Telefone para contato é 996357435. Fernanda, um beijo. Eu estou super feliz com essas semijóias, ok? Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente tem o quadro Tirando as Suas Dúvidas e o Dr. Saulo Cirurgião Plástico vai falar sobre prótese de glúteos. Não sai daí não porque eu volto já. Estamos de volta e olha só a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Confesso que eu achei interessante e estou louca para ver a resposta do Dr. Saulo. Por que as mulheres não têm medo de colocar prótese de silicone nas mamas, mas têm medo de colocar no glúteo? É mais arriscado? Na verdade, acho que a questão é, a gente vê muito mais pessoas colocando prótese de silicone na mama. Bom, Dr. Saulo, daqui a pouquinho eu respondo para você, mas antes, vamos falar um pouquinho da J5000 Lavadora de Alta Pressão Residencial da Jactoclin? Dá só uma olhadinha. Leve, eficiente e econômica. Esta é a J5000, lavadora de alta pressão residencial da Jactoclin. Fabricada no Brasil, possui mangueira de longo alcance, gatilho com trava de segurança e qualidade superior. Com a J5000 da Jactoclin, a economia de água é de até 80%. J5000, a sujeira sai, a beleza fica. Jactoclin, produtos de confiança, limpeza de qualidade. Viu só? J5000, a sujeira sai e a beleza fica. Para maiores informações, acesse o site que está aí no seu vídeo, jactoclin.com.br. Agora sim, vamos tirar as suas dúvidas? Tirando suas dúvidas. Oferecimento, Visari, Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Bom, então, como eu já falei, Dr. Saulo Cirurgião Plástico responde a seguinte pergunta. Por que as mulheres não têm medo de colocar prótese de silicone nas mamas, mas têm medo de colocar no glúteo? É mais arriscado realmente? Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Eu não vou dizer para você que a mulher não tem medo de colocar prótese de silicone e ela tem mais medo de colocar prótese no glúteo. A prótese de silicone, ela hoje, ela está entre a primeira cirurgia mais procurada entre as cirurgias plásticas no Brasil. Então, ela já é uma cirurgia em que existe já um mercado bem, bem amplo. Já na prótese glútea, eu não vejo, pelo menos, eu não vejo ela estando entre as cinco principais cirurgias de procura, mesmo sendo, não utilizando a prótese, mesmo sendo utilizando, por exemplo, o enxerto de gordura, né? Então, o medo não está na prótese glútea em si, mas existe também uma menor busca desse procedimento que é a cirurgia de aumento glúteo. Então, se existe um risco maior, assim, tecnicamente, ela é uma cirurgia mais, vamos dizer assim, complexa, de um pós-operatório um pouco também mais, um pouco mais conturbado, porém, não é isso que faz com que as mulheres procurem menos a prótese glútea. Mas, sim, eu acho que isso seria mais pela preferência do procedimento de aumento da mama do que o procedimento do aumento glúteo. Espero ter esclarecido. Obrigado, um grande abraço. Obrigada pela participação, doutor Saulo, um grande abraço. E olha só, chegamos ao final de mais um programa, sábado que vem tem muito mais. Se você perdeu alguma coisa no programa de hoje, nós tivemos uma entrevista com a doutora Paula Carrilho, hematologista. Nós falamos sobre o linfoma, no quadro Receita teve um delicioso shake, um frappé, que você pode substituir uma refeição. Olha, tudo isso fica registrado no portal do SBT Interior, ok? Eu espero por você sábado, aqui no SBT. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.